O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, indeferiu liminar para suspender processo que condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por uso abusivo de helicópteros do governo estadual para fins particulares. Sérgio Cabral foi condenado a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 58 dias multa pela prática continuada do crime de peculato em mais de 2 mil ocasiões. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação, obrigando também o ex-governador a devolver 10 milhões de reais aos cofres públicos. No habeas corpus perante o STJ, o pedido final é para anular a condenação com a devolução do processo à primeira instância para o seu reexame. A defesa alega que 12 das 18 provas favoráveis ao ex-governador sequer foram citadas. As provas indicariam que não houve excesso no uso dos helicópteros. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, o ministro Jorge Mussi lembrou que esse instrumento processual não é cabível para questionar a córdão proferido no curso de apelação. Segundo o ministro, o constrangimento apontado pela defesa será analisado no julgamento de mérito do habeas corpus pela quinta turma do STJ. Jorge Mussi também solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Rio para embasar a análise definitiva do processo.